Salve lindões, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um episódio da nossa série Mega Cheerlist do Brawl Stars. E o episódio de hoje será com... Surging Rage! E se você quiser que seu comentário apareça no próximo vídeo, você tem que acertar o Brawler. E você só tem 3 chances, hein? Eu vou dar uma dica. O Brawler tem que ter hipercarga, então vai aí nos comentários agora e tente adivinhar. Então vamos começar falando algumas informações sobre o Surge. O Surge é um Brawler lendário, isso significa que ele é muito raro, é a raridade mais alta do Brawl Stars. Só que tem um porém, ele era de outra raridade e se tornou lendário. A extinta raridade cromática. Então já tem uma curiosidade aí sobre o Surge. Outra coisa, qual que é o diferencial desse Brawler? Ele tem uma mecânica única, agora não é mais única no Brawl Stars, porque tem outro Brawler que tem essa mecânica. É uma mecânica de evolução. Então você começa no nível 1, aí de acordo que você vai usando o Super, você vai aumentando esse nível. O nível máximo dele é o 5 com a hipercarga dele, mas isso é um spoilerzinho. O nível máximo normal dele é o 4. E ele também é um Brawler da classe Destruidor. Isso significa que ele é um Brawler que dá bastante dano. O trio dele é esse aqui, que se chama Heróis. Pra mim é um dos melhores trios do Brawl Stars, igual eu falei no último vídeo. O trio do último vídeo também era top. Esse aqui não é diferente, mano. É muito bom também. É composto pelo Surge, a Meg e a Max. Dois Brawlers lendárias, hein galera? A Meg também é lendária. E a Max é mítica, mas também é uma Brawler muito difícil de se jogar. Vamos passar agora pros acessórios. Qual será a melhor build pra você utilizar com o Surge? O que o primeiro acessório faz? Ele aumenta o seu nível em 1 por 10 segundos. Já o segundo acessório, nos próximos 2 segundos, o Surge absorve os ataques dos inimigos. Em 50% de dano. E transforma em 2 munições. Então isso pode te salvar lá se você estiver enrascado. E esse é o acessório recomendado pra você liberar, tá? Pra você utilizar com ele. O segundo é melhor. Já no poder de estrela é um pouco diferente, lindões. Eles são bem parecidos estatisticamente. Então você pode escolher qual que você vai utilizar. E o que o primeiro poder de estrela faz? No seu ataque, quando ele bater na parede, ele se dissipa. Já o segundo, ele mantém o nível 1 durante toda a partida. Então nesse caso aqui, estatisticamente, eles são bem parecidos. Mano, você pode escolher qual que você vai utilizar. E nas engrenagens, Timuzão, qual é melhor pra você utilizar com o Surge? Seguinte, galera, eu organizei aqui da melhor até a pior. Você pode usar duas engrenagens atualmente, né? E a recomendada é a de dano e a de escudo. Caso você queira ser mais ousado, você pode colocar também a de velocidade. Ou de acessório extra, ou até mesmo a de cura. Já a divisão aqui eu não recomendo, não. E a hipercarga do Surge funciona assim. Ele chega no nível 5, que é um nível além do máximo. O alcance do ataque dele vai mais longe e sempre se divide. É uma hipercarga bem legal. É o seguinte, lindões, o Surge tem uma boa hipercarga. Você pode comprar ela sim. Eu dou uma nota 8 de foco pra você liberar ela. Se você joga bastante com o Surge, libera sim, beleza? Não é uma das melhores hipercargas do jogo, mas ela é muito boa. E quais são os melhores modos pra você jogar com o Surge? Pra você subir troféu? Seguinte, galera, eu coloquei 5 modos aqui bons pra você utilizar o Surge. Só que tá aleatório aqui, beleza? Aqui é o Pique Gema, Futebrow, Extermínio, Combate Solo e Zona Estratégica. Então você pode utilizar o Surge nesses modos aí que o Surge é bom. Se vocês decidirem completar a maestria do Surge, fique sabendo que você irá ganhar essas coisas aqui. 3 mil de ouro, 450 pontos de poder e 300 vales. Sim, ele é um pouquinho acima. Tem alguns brawlers que ganham um pouco mais. No caso, o Surge é um deles. Essa reação de tapinha no rosto. Esse ícone de perfil que eu acho ok, nada demais. É até que bonitinho, mas nada demais. E o título dele, que é Brother, que eu também não sou muito fã, não. Se eu pudesse dar uma nota pra esse título aqui, eu daria 5, 6, no máximo. Agora, vamos passar pras tão sonhadas skins, galera. Seguinte, o Surge não tem tantas skins, não. Como vocês podem ver, ele não tem skin rara, não tem skin mítica, não tem skin lendária. Mas ele tem bastante skins épicas, mano. Vamos começar lá do começo. Esse aqui é skin padrão do Surge. Skin de 79 gemas. Mas ele tem duas, que é o Surge de papelão e o Surge Kong, mano. Que é um meme, praticamente, né? Cara, na minha opinião, essa skin aqui do Surge de papelão não compensa. Pra mim, ela deveria ser skin de 29 gemas, mas ela não é. Então, eu não recomendo que vocês comprem ela. Pode ganhar no Star Drop aí, tudo bem. Já do Surge Kraken, eu acho que tá no preço justo, beleza? E elas não têm pins, ícone de perfil e nem sprays. Já as skins épicas do Surge, mano, todas elas têm. No caso aqui, o Surge Escarlate, ele tem ícone de perfil muito bonito, por sinal. E um pin, olha só. Eu acho que tá no preço justo essa skin, hein? É um recolor de uma skin azul dele, que tá aqui embaixo, ó. Pra quem não sabe, essa skin aqui embaixo, que eu tô mostrando pra vocês, que é o Surge Paladino Robô, ela veio no passe, mano. É uma skin muito antiga do Brawl Stars mesmo. E ela tem vários pins, ó, como vocês podem ver aqui embaixo. Como se fosse uma skin lendária. Infelizmente, não dá pra comprar ela, mas a vermelha dá. Ó, o Surge também tem uma skin de pirata, que é o Surge Kraken. Ela vem com ícone, vem com spray, vem com pin. É o kit completo, então é uma skin que vale a pena você comprar, se você quiser. Ele também tem uma skin de gênio, que é essa daqui. Confesso que não é muito bonita, não. Na minha opinião, essa skin não é muito bonita. Mas se você gosta, ela tem ícone de perfil, que já é mais legal. Tem pin também, que é mais legal. Então tá no preço justo, na minha opinião. Porque ela tem bastante detalhes. Só é feia. Mas se você acha bonita, vale a pena, entendeu? O Surge Paladino Robô, eu já falei. E a última skin dele aqui, Épica, é outra skin do passe. E no caso aqui, agora o passe é diferente, né? Vem três skins. Na verdade, uma skin com recolores. Que é o Surge Esqueleto aqui. A skin principal dele é essa roxa. Aí vem com esse ícone de perfil de robô, bem legal. Com esse pin também, muito bonito. Acho que talvez o pin mais legal do Surge. E também com as variações de cor dessa skin. Se você comprar o Brawl Pass. Plus, hein? O plus, né? O normal, não. Se você comprar o normal, só vem uma skin. Aí vem com essa cor preta, com um pin. E com a cor dourada e vermelha, com o pin dela também. Lindões, confesso pra vocês que o Surge, na minha opinião, não tem skins muito legais, não. Tem algumas legais, mas, pô. Nenhuma skin dele é top do jogo, tá ligado? Na minha opinião. Não sei pra vocês. Qual que é a melhor skin do Surge pra vocês? Pra mim, mano, eu acho que é do Kraken, não sei. Uma curiosidade que eu não falei, mas que tem a ver com as skins. Não tem quando eu falei lá no início do vídeo que o Surge upa de nível. Então, as skins mudam. Então, elas vão melhorando, entendeu? Então, pode ser que você não goste do primeiro nível da skin. Mas, goste do nível máximo. Isso que é o legal. Então, pode ser que compense ainda mais você comprar alguma skin do Surge. Como eu já falei antes, ele não tem skins míticas nem lendárias. Tem skin prateada e dourada, que são essas daqui. Só que eu não recomendo que vocês comprem, são muito caras. Os ícones dele, que não são de skins, ele só tem um, que é da Hipercarga, que é esse aqui. Esse aqui é o ícone padrão dele, só que tá sem a moldura ali preta, mas é esse aí. Os sprays dele, ele tem esse spray padrão aqui, que é bem legalzinho. Nada demais, mas é legalzinho. E o spray da Hipercarga, mano. Que é um muito raro, tá? Os cosméticos de Hipercarga são bem raros no Brawl Stars, porque você só ganha ele se você comprar a oferta lá na loja. E agora nós temos os pins padrões do Surge, galera. Tem o pin normal, tem o risadinha, tem o chorinho, tem o de raiva, tem o de like, tem o palminha, tem o coração, tem o surpreso. Tem o pin especial dele, tem o pin da Hipercarga e um outro especial que é um time de esportes. É da nave, né, mano? Um time bem famoso. E aqui embaixo, lindões, tem as animações de vitória e derrota do Surge, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, lindões, essa é a animação de derrota do Surge. Ele acaba meio que a bateria dele e ele se desmonta, né? Fica parado lá. E a animação de vitória, ele tira o óculos dele, dá aquela giradinha e coloca, mano. É até que legalzinho, né? Mais complexas do que várias outras que a gente já viu nessa série. E eu também vou mostrar pra vocês como que é a voz do Surge, as falas dele. Vamos lá. Surging Rage! Aí, galera, bem legal, né? Então esse foi o vídeo especial para o Surge. Não esqueçam de comentar qual é o próximo Brawler, beleza? Mas só pode comentar três vezes, hein? E eu vou estar deixando dois vídeos aparecendo aí na tela agora. Um foi o último episódio dessa série, que foi com o Colt. E o último vídeo de Brawl Stars que eu postei. E se vocês quiserem assistir, é só vocês clicarem aí agora, beleza? E aí, beleza?